Até pouco tempo atrás que se falava português. Ela está tendo muita coisa em Portugal, né? Contra os brasileiros, né? Como assim? Notícias. Discriminação. Tem muito brasileiro lá, né? Tem muito brasileiro lá, né? Tem brasileiro que vai lá e faz lambança. Tem brasileiro que faz coisa boa e tem brasileiro que faz lambança. Eu fui muito... Olha, está certo que eu fui numa situação privilegiada, tá? Mas o povo português sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. No início lá, eu estive lá, como dizem lá os portugueses, lá umas tretas. Teve lá uns desconfortos. Só que hoje tem muito brasileiro morando lá, né? Tem muito brasileiro. Alguns artistas portugueses que diziam que lá vem os brasileiros, tiram o nosso emprego, pá. Mas foi lá só alguns meses. Depois lá conquistei-os. Vi que não era nada disso. Não, bicho, é bom nisso, né? E nada pere, fala bem. E tocamos lá. Os pais de Jean moram lá em Portugal. E nada perfeito. Portugal, Portugal. Mas não tem lugar perfeito, né, gente? Não tem lugar perfeito. Você sabe o que é bico em Portugal? Não. Boquete. Bico? Como é que é? Boquete. Você fez? Não, não. Eu fiz bico no Brasil. Não vem cá lá em Portugal, tomou pica no cu? Ah, tomei duas vezes. Olha, gente, aqui tá vindo um sexy hot. Pica no rabo. Tomei duas vezes pica no rabo lá. É mesmo? E sendo hétero sexual. Mas eu tive uma gripe. Você continua hétero? Eu contei no hétero, pá. Minha mulher cá está também, pá. E eu estive lá, tomou uma... Eu estive numa sinusite. Aí eu cheguei lá e falei... E fala bem, morou um tempão lá. Gajo. Gostoso. Tem uns puto. Tem uns puto. Tem uns puto. Tem uns puto. É, eu já me conto que tem uns puto. Tem uns putinho. Tem putinho e putão. Tem uns puto.